Música Legal gente, vou dar uma foto Estamos aqui no FSM No centro de convenções Aqui ao fundo da floresta Olha só que maravilha Bem pertinho da natureza E nessa floresta Depois de muitas pesquisas, muitos estudos E muita procura Foi encontrado Talvez o último exemplar Do tigre dente de sabre Da boca do montinho Teste, som, um, dois Alô E... Vámonos pássicos de Mariana! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?